Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Cá entre nós com Nelson Marques. Cá entre nós com Nelson Marques. Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Além de seu profundo conhecimento em direito, o Dr. João também se destaca na análise do comportamento humano no ambiente de trabalho. Ele aborda temas cruciais como o assédio moral e sexual, inveja, crises de raiva, aceitação e análise transacional com objetividade e sempre trazendo informações mais atualizadas. Nessa entrevista, ele compartilhará sua vasta experiência e oferecerá insights valiosos sobre como identificar, prevenir e lidar com situações de assédio no ambiente corporativo, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos nós. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cá entre nós, Dr. João Antônio Vigeringue. Nelson, é sempre um prazer estar na sua companhia, seja ela virtual ou presencial, é sempre muito bom falar contigo. Esse tema que a gente vai abordar hoje, ele também dou aí os cumprimentos à nossa audiência, né? E o tema que a gente vai abordar hoje, assédio, são os assédios no ambiente de trabalho. A gente realmente, assim, procura fazer um trabalho preventivo, uma coisa voltada à palestra, curso, material, para evitar que isso aconteça no ambiente de trabalho. Mas você sabe que eu tenho feito, eu sempre faço enquetes, né? Principalmente no LinkedIn. E a última enquete que eu fiz, Nelson, Cá entre nós, a última enquete que eu fiz, eu fiz a seguinte pergunta. No seu ambiente de trabalho, você já passou por assédio, viu alguém passando? Eu realmente achava que ia dar uns 70%, deu 98%, Nelson. 98% das pessoas ou já passou por isso, ou já viu alguém passar. Então... Bom, não é à toa que nós o convidamos para nos ajudar aqui a desvendar todos esses mistérios, né? Que envolvem aí os assédios de uma forma em geral, de um modo em geral. Mas, eu gostaria que o senhor pudesse me dizer como que nós podemos definir no ambiente de trabalho o assédio. E quais são suas formas mais comuns? Vamos lá. Então, é o seguinte. São dois tipos de assédio. O assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral, ele não ocorre apenas dentro do ambiente de trabalho. Ele pode ocorrer em qualquer ambiente que você tiver. Pode ser um ambiente profissional, pode ser um clube, pode ser uma academia. Se é um restaurante que você frequenta, você tem uma frequência dele, até mesmo um funcionário, um garçom, pode assediar você moralmente. Então, já quero fazer uma primeira diferença aí para a gente. A diferença do dano moral para o assédio moral. O dano moral, ô Nelson, ele vai ocorrer uma vez. Ou, em outras palavras, sem periodicidade. No assédio moral, você é obrigado a ter uma periodicidade. Então, não interessa se é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, por aí. Se a pessoa vem praticando o assédio, praticando o dano contigo, esse dano se transforma em assédio. É assim que funciona. Então, para o dano moral, basta uma vez. Se a pessoa teve um bate-boca comigo, me xingou, usou palavras grosseiras, eu posso estar aí passando por um dano moral. Por quê? Porque ele vai acontecer uma vez. Ah, uma ou duas vezes, sei lá. Mas o assédio, não. O assédio, ele precisa de uma repetição. Para poder ser caracterizado. E o que é o assédio moral, na verdade? Qualquer coisa que venha a mexer com o seu psicológico, de uma forma humilhante, de uma forma deixatória. Qualquer coisa. Uma palavra, um comentário. E aí a gente, inclusive, traz isso para o mundo virtual também. Meme, vídeo, áudio, e-mail, WhatsApp, mensagem. Seja o que for. Então, seja de uma forma presencial ou de uma forma virtual, você pode praticamente caracterizar o assédio moral. Aí a gente vai para o assédio sexual. Então, a diferença básica do assédio sexual, na verdade, as diferenças são duas. Primeiro, o assédio moral, ele pode ocorrer dentro ou fora do ambiente de trabalho. Mas o assédio moral, o assédio sexual, ele só ocorre no ambiente de trabalho. E ele depende de uma hierarquia. Então, ele não se dá de forma horizontal, como pode acontecer com o assédio moral. Ele se dá de forma hierárquica. É sempre, então, um gerente, um diretor, que pratica isso com razão de uma secretária, de uma assistente, que é como o assédio sexual aparece de forma mais constante. Então, o nome, inclusive, é muito forte. Porque no assédio moral, a gente chama o agente ativo de assediador. Mas no assédio sexual, a nomenclatura empregada para ele é de predador. É um sujeito que anda na caça mesmo, dentro do ambiente de trabalho. De tal maneira que ele vai separar no ambiente uma sala de reunião, a sala dele com a porta fechada, de tal maneira que ele não tenha, não tenham testemunhas disso que ele está fazendo. Entendeu? Então, é um aspecto, tá? Aí você me pergunta, tá bom, João, mas não existe a figura do assédio sexual fora do ambiente de trabalho? Existe. A partir de 2021, saiu uma legislação que fala a respeito de importunação sexual. Então, para ser bem tranquila, para ser tranquilo esse entendimento, são as mesmas coisas que ocorrem no assédio sexual, só que fora do ambiente de trabalho. Perfeito. Então, é aquela cantada esdrúxula, é o uso de palavra, sempre com uma intenção libidinosa, isso é muito importante. Então, tem que criar uma intenção, não é só uma cantadinha, apesar de ficar aquitilizado dessa maneira. Mas, normalmente, ele vem de uma insistência de alguém de uma hierarquia superior a alguém que é o seu comandado, é o seu colaborador, é o seu assistente. A fragilidade. Diferentemente do assédio moral, no caso do assédio sexual, basta uma vez só. Tá. Para caracterizar. Basta uma vez só. Uma atitude só está caracterizado e, obviamente, aí os danos... A indenização do assédio sexual, a gente pode colocar aí de quatro a cinco vezes maior do que no caso do assédio moral. Tá. Doutor João, como que os sinais, ou melhor, quais são os sinais de alerta que funcionários e empregadores devem observar para identificar o assédio moral ou sexual? Olha só. Quais são as formas que, então, o que começa a acontecer no caso de um assédio moral? A gente tem, como você havia me perguntado, a gente tem ocorrências mais frequentes de assédio moral. Por exemplo, um apelido dado em cima de uma característica física da pessoa. Isso não é nada recomendado. Tá. É claro que a pessoa, às vezes, acontece do colaborador ficar constrangido a tal ponto que ele nem reclama. Sabe, Nelson? Cá entre nós, sendo bem claro contigo, existe um grau de assédio que o sujeito se sente tão oprimido pelo que ele está passando que ele não consegue nem reclamar. Sabe? Eu não gosto que me chame assim. Não quero esse tipo. O constrangimento é tamanho que a pessoa nem reage. Sim. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas eu separei 15 ocorrências ligadas à saúde física e psicológica da gente. Coisas que os assédios afetam diretamente à nossa saúde. Sem dúvida. Então, por exemplo, outras formas de assédio moral que costumam acontecer. Brincar de uma forma jocosa, de uma forma humilhante com a religião da pessoa. Então, vamos supor, coisas que eu já vi nas consultorias que eu dei. Então, assim, o cara virou, o apelido da menina virou macombeira. Por quê? Porque ela é um bandista. Ele é um bandista. Não tem nada que chamar a menina de macombinha. Entendeu? Então, são apelidos, são nomenclaturas usadas que não têm nada a ver com o ambiente profissional. Na verdade, com ambiente nenhum. Tá certo? Então, assim, credo, opção sexual é outra. Então, o pessoal brinca com a pessoa humoafetiva. Você tem também brincadeiras com gosto musical, com um time de futebol. Então, quer dizer, qualquer um desses motivos, desses assuntos que sejam tratados de forma jocosa, de forma humilhante, ele pode perfeitamente configurar um assédio moral. Certo? Então, são sinais que você tem. No caso do assédio sexual, os sinais, eles são dados... Normalmente, o predador, ele não vem com força total na primeira abordagem dele. Ele solta uma indireta da roupa da menina, do cabelo, e vai avançando. Na medida que a moça, se ela se sentir tão constrangida que ela não faz a reclamação para o RH, para o compliance da empresa, enfim, ela se sente tão constrangida que o sujeito se sente mais à vontade para ser mais incisivo. Então, quer dizer, começa a ter um tipo de assédio já com comentários maliciosos, convite para sair para jantar, entendeu? Começa realmente a ficar uma coisa insustentável. A verdade é essa. e isso é uma coisa que pelo menos andou melhorando, Nelson, porque a gente está vendo um aumento de denúncias dentro das empresas. O pessoal que sofre o assédio começou a falar mais. Ainda não é o ideal? Não, não é. Mas melhorou bastante. Melhorou bastante. Perfeito. Doutor João, quais são as principais consequências do assédio para as vítimas? Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal? Tá. Olha só. As consequências mais corriqueiras, você começa a notar, por exemplo, um desânimo muito grande no ambiente de trabalho. Então, é uma queda de produtividade, na verdade. A pessoa tem uma tremenda queda de produtividade. Por exemplo, situações que são, olha, que eu considero gravíssima, uma situação. A pessoa tomou coragem, foi ao departamento responsável, fez a denúncia e não aconteceu absolutamente nada. Nada. A pessoa foi esquecida. Ela fez a denúncia e a empresa não tomou nenhuma providência. isso dá um reforço muito grande para o assediador e também para o predador. E eu acho gravíssimo isso. Acontece que essa omissão por parte da empresa já está sendo combatida por forma de lei. Por forma de lei. A gente tem uma lei de 2022 e duas leis de 2023 que obrigam as empresas e instituições públicas a manter um trabalho de prevenção, orientação, treinamento, todo esse lado e de também tomar providências quando o assédio acontece. Quando isso não é feito, as consequências são aquelas que eu estava te falando. Algumas coisas. Queda de produtividade, queda da libido, depressão, ansiedade, efeitos físicos também. Você tem aumento de pressão às vezes, pressão arterial, certo, piora de um quadro, de algo, de uma comorbidade. Então, aumento de taxa de açúcar. A pessoa, às vezes, engorda muito por conta de ter entrado num quadro depressivo de ansiedade junto ou ela emagrece muito. Então, ela começa a deixar de se alimentar e tudo isso ela vai colher no dia a dia dela. Não tem por onde se apaga. A lista é grande, não é, doutor? Se for analisar de vir, a lista... Nossa, é terrível. As consequências são graves. E eu vou dizer uma coisa. quando a coisa pega mesmo, quando você vê que a pessoa fica completamente desamparada, isso pode chegar no suicídio. Isso é grave. Entendeu? Então, ok, é raro, mas já tive notícias a respeito. Então, quer dizer, não é um sonho, não. Não é nenhum delírio, não. A pessoa entra num grau de depressão que ela acaba tirando a vida dela. doutor, como que o assédio no ambiente de trabalho, ele afeta a cultura organizacional e a produtividade da empresa? Porque isso deve atrapalhar, não? Muito, muito. E uma outra coisa que é muito legal a gente deixar claro para o nosso ouvinte que é o seguinte. As pessoas pensam, é normal isso, porque raramente as pessoas falam, raramente se fala a respeito disso. Mas a verdade é que o assédio também pode ser praticado em grupo. Não só de uma para uma pessoa. E nem de um chefe para um departamento. Você pode ter um departamento inteiro humilhando determinado funcionário. Isso pode acontecer. Então, você imagina o seguinte. Isso é recorrente. O que eu vou te contar agora e também para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, é recorrente. O que é? Você tem um líder que tem uma boa taxa de produtividade, é um cara proativo. Em outras palavras, profissionalmente, ele é um cara competente. Só que é o seguinte, ele só consegue a produtividade dos colaboradores dele sendo estúpido, sendo mal educado, aquele negócio de alcançar a meta de qualquer jeito. Não interessa os meios, não interessa o fim. E para isso, ele xinga. Então, vem aqueles comentários assim, eu vou ter que desenhar para você, você não entendeu? O que está acontecendo? Você tem algum problema? Você tem algum... Você é lerdo? que eu vou... Então, assim, esses comentários que, sinceramente, não levam ninguém a lugar nenhum. Acontece o seguinte, Nelson. Quando isso não é reprimido pela empresa, pelos responsáveis, começa a se tornar um comportamento dominó. então, os assessores daquele cara, ou quem trabalha com ele, também com algum nível hierárquico, começa a praticar a mesma coisa. Porque já que o líder faz, não acontece nada com ele. Eu quero fazer... Isso tem muito a ver com o nosso psicológico, no sentido de aceitação. Então, o cara entrou na empresa, ele tem a cultura, como você bem falou, ele tem a cultura do grupo. Se a cultura do grupo for a humilhação do coleguinha, o que você vai ter? Um departamento de assediadores, cara. É. E aí, começa aquele negócio. Então, é um departamento se comparando com o outro, os comentários que certamente vão fazer... vão fazer parte do cotidiano da empresa, no sentido de chegar em outros departamentos. Você viu fulano? Fulano arrebenta com os funcionários dele. Já vê a menina sair chorando daqui, por causa de humilhação. Se é burra, não sei o quê, parará. Quer dizer, se isso não for reprimido, a cultura da empresa vira uma cultura de assédio. É. Sem dúvida. Isso é... É bem grave, né? E passa pela... Pela diferença entre chefia e liderança. Você falou aí que o líder faz. Não, eu acho que o chefe faz. Porque quando o cara é líder, ele não precisa de usar nenhum desses subterfúzios para conseguir. As pessoas fazem aquilo que ele está pretendendo por conta de como ele comenta, de como ele faz, de como ele participa isso para os seus colaboradores. Então, essa diferença entre chefe e líder é uma coisa muito interessante. tem até um artigo que eu escrevi chamado A Diferença entre a Segurança e a Prepotência. Então, você está certíssimo. O líder é um cara seguro de si. O que é um cara seguro de si? Ele aceita mudar de ideia se você der um bom argumento para ele. Claro. Ele não é prepotente. Só que assim, ele tem a segurança do que ele sabe, que ele conhece, que ele estudou, que ele domina. Ok. Mas se chegar um funcionário, se chegar alguém para ele e falar assim, olha, tive uma e outra ideia. Estou pensando nisso de outra maneira. Ele escuta, numa boa. E se a ideia do cara for melhor que a dele, ele fala, perfeito, vamos mudar agora. Vamos mudar isso aí. Já o chefe... Esse é o líder. O chefe não. O chefe está sempre certo, não escuta ninguém. Ih, rapaz. Doutor João, quais são as as responsabilidades legais das empresas em relação ao combate e a prevenção do assédio no ambiente de trabalho? Tá. Então, vamos lá. A gente já tinha, a gente tem, na verdade, previsão dentro do Código Penal a respeito de injúria com a aluna de informação, que é uma espécie de dono moral de assédio. E também, dentro do Código Penal, a gente tem a previsão do assédio sexual. Ok? Na importunação sexual, que é o assédio fora do ambiente de trabalho, existe legislação específica para ela de 2021. Acontece, Nelson, que você vai encontrar aí uma responsabilidade que a gente chama indireito de responsabilidade objetiva. O que quer dizer isso? É uma responsabilidade direta da empresa, não é indireta. a empresa tem responsabilidade direta pela saúde física e mental dos seus colaboradores. À medida que eu deixo comprovar que é o ambiente de trabalho que está me sabotando, que está me pondo para baixo, que está me deixando deprimido. E olha, vou te dizer uma coisa, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, onde você tem até óculos que grava, caneta que grava, um celular, você põe do lado e ele está gravando. Então, com a tecnologia que a gente alcançou, você fazer uma prova documental disso é a coisa mais simples do mundo. Sabe? E assim, tem uma outra coisa importantíssima dentro dessa, desse aspecto legal. Eu acho que, não sei, normalmente isso é um detalhe ligado ao direito penal. Qual é? A legislação, o Código Penal, ele proíbe o indivíduo de fazer uma gravação telefônica sem avisar a outra pessoa. Então, por exemplo, estou no telefone contigo, se eu for começar a gravar com a intenção de usar essa gravação como prova, como documento, seja o que for, eu sou obrigado a te avisar. Ô Nelson, a partir de agora eu estou gravando nossa conversa. Ok? Beleza. mas para o assédio os juízes já decidem há mais de 10 anos isso, eles já têm a jurisprudência fundada de que você não o assediado, se ele falar para o cara que ele está gravando, o cara para de assediar. e aí você não tem como provar. Quer dizer, fica um negócio meio absurdo, ainda mais no caso de assédio sexual. Você vai continuar sendo assediado, assediada, porque na hora da coisa, de você provar a situação, não vai ter como. Não vai, não vai, o cara vai fazer o que ele quer, não vai ser gravado, ele aproveita quando você não estiver perto de equipamento, celular, e a coisa continua. Então, os juízes já entenderam que nos casos de assédio moral e assédio sexual, você não precisa avisar o assediador. Perfeito. E são vários. provo direto. Então, a empresa, nesse caso, e a gente aí, eu posso te falar, te dar uma ideia disso, existe no direito o binômio, possibilidade de pagar e necessidade de receber. Isso para tudo, pensão alimentícia, para tudo. Não é diferente nos casos de indenização por assédio. Então, quer dizer, na medida em que a empresa é maior e o dano sexual, por exemplo, o assédio sexual se repetiu N vezes, a gente vai estar falando aí de uma indenização partindo entre 80 e 100 mil reais. Caramba. E não se esqueça que normalmente o predador, ele não assedia uma pessoa só. Tem histórico, né, Zor? Entendeu? E aí, vai o outro efeito dominó, porque se uma pessoa resolveu fazer a denúncia desse cara, outra pode resolver fazer a mesma coisa, outra também, outra também. no final dos contos, você está com 5 processos de 100 mil reais cada ano. Exato. Olha só. Para uma empresa de pequeno porte, por exemplo, se ela tiver que pagar 50 mil reais de indenização, vai fazer falta. Fecha. Em alguns casos, ela não pratica mais nada. Doutor, que medidas práticas as empresas podem adotar para criar esse ambiente de trabalho mais seguro e acolhedor para todos os funcionários? Vamos lá. Principalmente, tem algumas coisas bem, bem produtivas, com ótimos resultados. primeira coisa, conscientização do que é, de como acontece, como se prevenir, como denunciar. Isso a gente faz como? Por meio de palestra, está certo? E material didático. Uma postila, deixando bem documentado para o colaborador, inclusive para a diretoria, que é muito importante isso. Porque, na verdade, se a diretoria... Isso é uma experiência que a gente já tem faz muito tempo. Se a diretoria não comprar a nossa ideia, a coisa não anda. Entendeu? Então, a diretoria precisa estar ativa dentro do trabalho. Tem. Ela tem que ser exemplo. Ela tem que ser exemplo. Então, ela também tem que fazer parte do treinamento. Como não? Acho que é a parte principal, né? Ou, se não. Até porque a maioria dos assédios sexuais vem de diretores e gerentes. Principalmente nas empresas ligadas a cosméticos. Sério? Muito. Apesar de que, pelas últimas pesquisas que a gente andou dando uma olhada, o setor com maior número de assédio moral é o de, por incrível que pareça, hotéis e restaurantes. Olha só. Então, assim, por meio do quê? Palestra, curso, material de apoio. Uma outra coisa que o pessoal está começando a entender agora, principalmente por causa do compliance. É o seguinte, você manter um consultor externo. E por que externo? Porque quando você precisa denunciar uma sede, a melhor pessoa que você pode fazer isso é um consultor externo. Justamente para não sofrer nenhum tipo de represália dentro da empresa. Então, quer dizer, você conta com um profissional, pode ser um psicólogo, um psicanalista, um advogado, enfim, pode ser tudo isso. Mas ele vai chegar ali, vamos dizer, uma vez a cada 15 dias, dependendo do porte da empresa, e vai fazer, vai receber as pessoas, principalmente as lideranças. Está tudo bem no departamento, está tudo em ordem, você está tendo problema com algum colaborador, tem alguém fazendo, provocando um assédio, porque tem isso também. O assédio, ele também pode ser provocado. Então, o sujeito fica lá provocando o outro até o cara perder a cabeça e falar um palavrão, fazer alguma coisa assim. No caso do assédio sexual, você tem um outro quadro que é terrível também, que são pessoas, infelizmente, agindo de má fé, dando falsa notícia de assédio, para levar a fé sobreviva. Exatamente isso. Ou então, por exemplo, eu dei o caso, eu não posso, ser antiético fazer isso, dar nome aqui. Mas eu estou falando de empresa de grande, de porte, na área de cosméticos, nessa área aí, em que você tem 90% dos funcionários mulheres. E os homens estão todos na diretoria. Cá entre nós, não é um quadro muito propício para você dar um curso. Não é muito bem visto pela diretoria isso. E você ainda encontra uma outra situação ali dentro, que são algumas mulheres que têm o interesse de arrumar um casamento dentro da empresa, com um executivo, com um diretor, entendeu? Então, quer dizer, existe o quê? Uma provocação. Tá. Mesmo que ela não sofra o assédio, ela vai com uma roupa assim, hoje em dia é meio difícil falar sobre isso. Inadequada para o ambiente de trabalho. É claro, exatamente. Isso acontece. Isso, no ambiente de trabalho tem que ser valorizado pelo personal. Não só das mulheres, não só das mulheres, os homens. Não é isso. Doutor, como que os departamentos de recursos humanos devem agir ao receber uma denúncia de assédio? Vamos lá. Então, primeira coisa, você procura saber se tem mais pessoas que conhecem aquela situação. Isso é a primeira coisa. A queixa chegou por uma pessoa. Então, imediatamente você cerca o departamento dela. Então, já começa a observar, chama outras pessoas para falar. Vem cá, você tem notícia? Você nota alguma coisa nesse sentido? Tenta, tenta fazer uma investigação mesmo. Não deixa de ser um inquérito. É um inquérito administrativo dentro da empresa, só que mais discreto. Mais discreto. Mais discreto. Você só parte mesmo para uma atitude de chamar o responsável e dar uma advertência, dar uma suspensão quando você tem material provando isso. Uma gravação, um e-mail, uma mensagem. Olha, está aqui, o sujeito me assediou. O sujeito me assediou assim, assim, assim. Aí é diferente. Mas enquanto é só verbal, você só tem a notícia em forma de verbal, tem que fazer uma... chamar algumas pessoas, fazer... Não é legal fazer a cariação, colocar um na frente do outro para discutir. Isso não é produtivo, isso. Porque o cara vai se sentir atacado e ele vai atacar também. Então, isso não é bom. agora, é como eu disse, hoje em dia é muito difícil você ter alguém indo se queixar no RH sem ter produzido alguma coisa, Nelson. Ou a pessoa gravou, ou ela tem a voz do assediador, ou ela tem um vídeo, ou ela tem um e-mail, um documento, alguma coisa ela tem na mão. Tá. E se ela não tiver, o RH deve aconselhar essa pessoa a produzir. produzir. Então, isso também é importante. Espera aí, mas você não tem nada? Não, não tenho nada. Então, por favor, quando você perceber que vai acontecer novamente, liga o celular, grava, liga o computador, vê se dá para você deixar alguma coisa gravando ali. Pede para um colega, se tiver um colega bacana. essa pergunta que eu iria introduzir aí nessa sua fala. Que papel os colegas de trabalho podem desempenhar nesse apoio às vítimas de assédio e na criação aí de um ambiente de trabalho mais saudável, doutor? Ó, veja você, a maioria das pessoas não sabe disso. A maior parte das pessoas não sabe disso que eu vou te falar. Mas, no Código Penal e na legislação específica sobre assédio e importunação, ali é bem explicado isso. Se você, se você é testemunha presencial de um assédio e você não faz nada, você é conivente com aquilo. Minimamente, minimamente, você teria que ser testemunha dessa pessoa diante do RH. Entendi. Ah, então, mais alguém viu? Viu. Fulano viu. Pode chamar que ele viu. Ah, viu? Claro, a gente primeiro procura conversar com o colega. Ah, você viu que eu passei? Você assistiu a humilhação que eu passei? Então, estou precisando da sua ajuda. Preciso de uma testemunha. Isso é muito bom. Isso costuma funcionar, viu, Nelson? Porque é aquilo que eu falei, né? O assediador, ele não para numa pessoa só. Ainda mais se assede moral. O cara não chama de burro um funcionário só. Se o costume dele é maltratar, ele vai maltratar todo mundo, praticamente. É, como você estava comentando lá anteriormente, é o histórico da pessoa, né, doutor? É isso. ninguém chega de alegre e agrícola. Quando você vai pegar, quando você vai fazer uma entrevista com o líder, é fundamental detectar isso. É. Uma carência extrema, quais são os pontos-chave? Uma carência extrema, ao contrário disso, uma prepotência, a dificuldade de trabalhar em conjunto. Então, o sujeito se põe num patamar que não fica muito difícil você perceber que as inseguranças que ele tem, e ele, como líder, não vai querer isso exposto, ele começa a maltratar. É o primeiro escudo que ele tem. A defesa, né? O ataque e a defesa. Vira, claro. Doutor, como que a educação e o treinamento contínuo, que é uma coisa que o senhor costuma fazer para as empresas, né, podem ajudar na prevenção do assédio no local de trabalho? Olha só, uma das coisas mais importantes, eu acho, é a seguinte, às vezes, e esse é um campo de uma linha divisória muito tênue, né? Às vezes, a pessoa não, às vezes, não é um assédio. Às vezes, a pessoa é grossa, mesmo, Nelson. É, ué. Você é uma pessoa muito educada, cara. Sabe? Então, assim, você aí, para que serve esse acompanhamento que a gente faz nas empresas? Você chegou lá naqueles, naquela quinzena, né, e vai perguntar para os líderes, olha, e aí, como é que estão as coisas? Seus colaboradores? E aí, vem alguém falar com você, olha, fulano é muito mal educado, fulano, estou me sentindo assediado, não sei o que, tá, mas o que aconteceu? Ah, sabe, não tem um por favor, não tem um obrigado, não tem um elogio, só tem crítica. Infelizmente, isso não é assédio. Não é assédio, sem dúvida. Não é assédio. É isso que eu conduzi. Não, ué, infelizmente, ele tem, a educação que ele teve, leva ele a acreditar que não é necessário ser educado ou gentil com as pessoas. Ele quer produtividade e acabou. Então, essas arestas que você pode aparar, não é, com os colaboradores, antes disso virar uma denúncia, porque vai causar uma frustração, já que não é assédio, não vai ter uma atitude por parte da empresa. aí no treinamento consegue identificar e explicar para a pessoa que pode conseguir tudo aquilo sem ser grosso. Exato. Por isso que é muito importante você, por exemplo, a gente tem vários tipos de palestra. Tem palestra desde duas horas de palestra até seis horas de palestra, divididas em três blocos de dois. Nessa última, a gente entra em análise transpessoal. transacional e transpessoal. Então, entra em aspectos para mostrar qual é o lado psicológico do assediador e quais os danos que isso pode causar. Agora, mesmo de duas horas, a primeira coisa que a gente aborda, o que é assédio? E aí você traz vários exemplos durante a palestra. Isso é assédio, isso é assédio, aquilo ali não é. Aquilo ali é uma pessoa mal educada, mas não é assédio. É grossura pura. Doutor, quais são os direitos das vítimas de assédio e quais pessoas, melhor, quais passos elas têm que ter, elas devem para agir e buscar a justiça? Olha só, então vamos começar pelo seguinte, primeira coisa que é a responsabilidade objetiva. Na medida em que ela comprova que ela sofreu assédio, se foi assédio moral fora do ambiente de trabalho, ela vai ter um direito de indenização diretamente cobrado, essa indenização diretamente cobrada ao ofensor, ao assediador. Quando isso é feito dentro do ambiente de trabalho, a empresa também é responsabilizada. Então é responsabilizado o assediador e a empresa junto. processo é contra dois polos, são dois polos passivos. E mais uma coisa, além da indenização que é uma pena pecuniária, é uma indenização em espécie, o assediado, a vítima, ela tem direito de receber da empresa todo o tratamento que ela precisar. Psicólogo, psicanalista, se precisar de clínica, clínica, remédio, tudo que ela conseguir comprovar que está vinculado ao assédio, ela tem direito de receber da empresa. Tá. Legal. Doutor, como que as políticas de diversidade e inclusão podem contribuir para a redução do assédio no ambiente de trabalho? Esse é um ponto fundamental, Nelson. Olha, de verdade, na medida em que você tem mais pessoas, na medida em que você, eu não vou, acho que talvez a palavra seja investir, em que a empresa ou a instituição investe na diversidade dos seus funcionários, e isso vai de inclusão em todos os sentidos. de tudo que você puder pensar. Numa pessoa portadora de deficientes, numa pessoa, você ter uma diversidade de raças dentro da empresa, sabe? Orientais, negros, orientais, enfim, se puder, a pessoa, com a opção sexual da pessoa, ela não determina o profissionalismo. Isso não tem nada a ver. Se a pessoa é ou não promíscua, isso independe se ela é homossexual ou heterossexual, ou seja, ela é o que ela for. se ela tiver esse comportamento, ela vai ser mandada embora. Ponto, acabou. Então, manter a mente aberta no sentido de você ter uma diversidade interna, por quê? Porque convivendo com o diferente, ele passa a ser menos diferente. É verdade. E aí, você tem uma queda significativa nos assédios. Entendeu? Então, por exemplo, aquela empresa em que você, vamos supor, você tem um ramo, obviamente, longe da gente aqui ser machista, nada disso. Mas, por exemplo, mecânica pesada. É uma indústria mecânica pesada. Até pela compreensão física, até pelo físico da mulher, você vai ter mais homens trabalhando nessa indústria do que mulheres. Isso é natural. Não é uma discriminação. Mas, na medida em que possa se incentivar que as pessoas da administração possam ter uma convivência mais diversificada com o pessoal da produção, isso também vai ajudando o sujeito a ter uma baliza para não praticar assédio sexual, para não praticar assédio moral. Ou seja, a convivência com a diversidade ensina. E quando a gente fala de diversidade, a gente fala de inclusão. Certo? Porque é isso. Eu preciso de diversos aspectos humanos dentro da minha empresa para que isso se torne cada vez mais amistoso, cada vez mais harmonioso, acho que a palavra correta. Isso é verdade. Doutor enfrentados pelas pequenas e médias empresas na implementação dessas políticas eficazes contra o assédio. Vamos lá. Bom, primeira coisa é realmente a gente encarar qual é o tabu, quantos departamentos uma multinacional, uma empresa de grande porte tem, ou uma instituição pública, quantos departamentos ela vai ter. Então, pelo menos três hoje em dia, no mínimo três, a gente sabe que tem. Governança, RH e compliance. Então, essa empresa não vai ter dificuldade, é só ela querer implementar o tratamento, o treinamento e a consultoria, sem problemas. Além do que, lá você diversifica mais o mando, o número de tarefas é mais dividido. Então, quando você pega uma empresa de médio a pequeno porte, a principal dificuldade dela, o que que é? A concentração de muitas funções na mão de poucos indivíduos. Então, o cara tem que resolver a pessoa, o encarregado, o líder, ele tem um número de funções, muitas vezes, quase que desesperador, porque ele tem que cuidar de tanta coisa, que ele acaba relegando essa parte, ele esquece, ele nem lida com isso. Mal sabe, mal sabe, vai vendo, mal sabe, que assim, o gasto que ele teria, o gasto que ele vai ter com uma palestra, dependendo do número de função, vamos colocar aí 10 funcionários, mais ou menos, 10 a 15 funcionários, né? Nelson, ele não vai gastar mil reais, cara, quando o mundo tiver 15, mil e 200 reais, sabe quanto vai estar para ele uma inimização na justiça? No mínimo, 20 mil, 30 mil. Eu diria, eu diria que passaria, deixaria de ser um gasto para ser um investimento. E grande, até porque tem mais uma coisa, a gente não pode esquecer que todo o treinamento bem dado, ele é replicado dentro da empresa. Claro. E não interessa o tamanho da empresa nisso. Verdade. Então, o que a gente aconselha? Faz um brainstorm, faz uma reunião quinzenal, ou três vezes por mês, de 10 em 10 dias, junta a equipe, já que a equipe não é tão grande, ou divide, são 15, pega 7 num dia, 8 no outro, senta com as duas equipes, conversa, pega uma horinha, não precisa mais que isso. Verdade. Às vezes 45 minutos. Pessoal, como é que está andando as coisas aqui? Está tudo em ordem? Alguém tem alguma coisa para falar para alguém? Isso é muito legal. Tem alguém chateado com alguém? Vocês querem abrir alguma coisa? Dá para a gente melhorar alguma coisa? Fazer um checklist mesmo. Como é que estão as coisas? Porque a lista para uma pequena empresa, o custo é zero. Em termos de prevenção, é muito bom. Até porque, por exemplo, quando você volta lá depois de 15 dias, o consultor, você já tem uma pauta de reunião. Você já sabe o que foi falado. E você vai tornando o ambiente de trabalho mais saudável, porque afinal de contas você passa a maioria do seu tempo diário juntamente no seu local de trabalho. Exato. A convivência tem que ser mais saudável ainda. Doutor, como que a tecnologia pode ser utilizada para monitorar e prevenir o assédio no ambiente de trabalho? Olha, aí a gente vai entrar na questão, acho que a questão primeira aí é a utilização de câmeras pela empresa. Então, a gente já sabe que em vestiário e banheiro não existe câmeras, não pode existir. É natural. Mas assim, dentro de um ambiente coletivo de trabalho, ou mesmo dentro de uma sala de um diretor, não existe lei que proíba você colocar uma câmera. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, se isso for mal utilizado, vira um assédio moral. Olha que interessante. Então, quer dizer, se você põe a câmera na sala do cara e você liga pro cara o dia inteiro, fulano, onde é que você foi? Fulano, o que você está fazendo agora? Fulano, você já fez o quê? Estou te monitorando. Estou te monitorando. Quer dizer, meu, deixa eu trabalhar, cara. Para. Para aí, né? Então, você tem esse aspecto. Ajuda, ajuda muito. Ajuda muito, principalmente na questão do assédio sexual. Tá. Porque o cara vai encontrar menos, o predador, ele vai encontrar menos ambientes escondidos. Propício, para que ele possa exercer a... Isso. E o que a gente aconselha é aquilo que eu te falei. Os dispositivos hoje são baratos. Ainda tem mais essa. um gravadorzinho, um negocinho pequeno, ele não é, tem um preço bem acessível. Então, vale a pena. Está passando por isso? Vai lá, investe nisso. É verdade. E outra coisa, a hora que você pegou a gravação do celular também, imediatamente manda isso para a nuvem. Não deixa no dispositivo. Sim. Porque o cara pode perceber que você gravou aquilo no celular e de repente seu celular some, cara. É. É isso também. Então, gravou, põe em pendrive, põe no notebook, manda para o Google, manda para o Gmail, pega aquilo lá e guarda em outro lugar também. Legal. Doutor João, cá entre nós, ao longo da sua carreira, houve algum caso específico de assédio que impactou profundamente e mudou a sua visão sobre o tema? Eu poderia compartilhar isso conosco ou não? Fique à vontade. É possível, sim. É possível, sim. Olha, eu acho que foi o caso mais relevante com o qual eu tive que lidar. Era uma secretária executiva de uma multinacional e o diretor dela tinha aproximadamente uns 15 anos a mais que ela. E eu não sei, Nelson, o que aconteceu. Cá entre nós, eu não sei. Para mim, o cara acabou se apaixonando por ela. Entendeu? Só que ela era casada. E ela não estava afim de bagunça. Ela não queria confusão. Então, a gente já tinha dado palestra lá, estava dando consultoria, e eu sempre vi essa moça com o olho guichado. Chegava, quando eu estava lá, final de expediente, ela estava com o olho esbugalhado. Está na cara, chorou. Tranquilo. Até que teve, a terceira vez, eu chamei ela para uma sala de reunião, falei, fulano, está acontecendo alguma coisa. Você não quer conversar? Ela chorou para a curva, chorou bastante, e abriu o jogo. Disse, olha, é diário, eu estou ficando louca. Só que assim, para piorar um pouco, esse cara descobriu o telefone da minha casa, ele está ligando para o meu marido. Então, chegou num grau a coisa, e mais um, como ele começou a ter uma rejeição por parte dela, cada vez maior. Então, além de assediar sexualmente, ele também xingava, botava ela para baixo, criticava o trabalho dela sem parar. Então, ela entrou numa crise, Nelson. Assim, chega um ponto que você olha para a pessoa e fala, é o seguinte, fora do limite, né? Começa a ver outro trabalho. porque a gente já viu que a empresa não vai mandar ele embora. Ele é sócio majoritário, ele não vai sair, você pode até entrar com uma indenização, a gente cuida disso, tem área jurídica. Tem problema, mas assim, como é que você vai entrar com uma indenização com outro cara e continuar trabalhando aqui? É difícil. Muito difícil. Não tem como. Então, foi um caso que... Doutor, olha, nosso tempo se esgotou, nosso bate-papo foi muito gostoso e muito proveitoso, muito esclarecedor. Queria deixar aqui a minha profunda gratidão por o senhor ter aceitado o nosso convite e sempre nos ajudar aí a desvendar esses assuntos que são delicados, inclusive, mas que está no dia a dia, a gente tem que, de alguma maneira, combatê-lo e informando. a melhor maneira é dando informações precisas e dentro da lei conforme o senhor o fez até agora. Eu gostaria de agradecer e também eu vou colocar, enquanto eu coloco aqui os seus contatos na nossa tela, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem entre os nossos seguidores. Claro. Bom, Nelson, antes de mais nada, eu agradeço muito o teu convite novamente. Como eu disse no começo, é muito bom sempre estar contigo e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores, se por assim posso dizer. Então, olha só, é fundamental como um extrato dessa nossa conversa que as pessoas responsáveis dentro dos departamentos de AIH, recursos humanos, compliance, governança, não interessa o tamanho da empresa. Lembre-se que a legislação que veio aí no ano passado, ela prevê multa. Ela prevê multa pesada para quem não está fazendo nada. Para quem não está tomando nenhuma providência em termos de uma palestra, de um curso, de uma consultoria. Então, isso vai ter consequência. Já tem empresa pagando caro por isso. Então, primeiro, é bem mais viável do que o pessoal pensa. Segundo, em nome da dignidade da pessoa humana, essas denúncias precisam ser feitas. A gente nunca vai conseguir combater isso direito ficando calado. Isso não resolve. Nunca resolveu, não vai resolver. É preciso fazer a denúncia. É preciso saber se municiar de prova e tocar o barco. Pode ter sido, nesses 27 anos, eu não conheço quem fez uma denúncia e acabou sendo boicotado em outra empresa. Eu nunca vi isso. Não existe essa perseguição. Isso não tem mais. E se tiver, tem cada vez menos. Porque as denúncias vêm sendo mais frequentes. Então, não fica calado. Não fica calado. Você não investiu tanto da tua vida, na tua educação, na sua profissão, para passar por esse tipo de situação. É que ninguém merece. Verdade. Então, é isso. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nossos. Bom, eu conversei com o doutor João Antônio Viguerini. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado aqui no nosso programa. E, é claro, sempre indicado, sugerido por vocês que nos seguem nas redes sociais e que também nos enviam constantemente os seus e-mails, sugerindo as pautas serem tratadas aqui no Cá Entre Nossos. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Deixe aquele like para o nosso programa, para a nossa entrevista aí com o doutor João. E se você gostou da nossa entrevista, por favor, divulgue-a nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Doutor João, muito obrigado mais uma vez e também a todos que ficaram conosco até agora. Solta a vinheta! Tchau! 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 Tchau!